Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Carlos, da Rede Municipal de Ensino de Itapevi. Hoje, para a turma de Educação para Jovens e Adultos, tanto do termo 1 como do termo 2, do termo 2, vamos para a nossa lição de casa, tá bom? Vamos começar com o termo 1, em Língua Portuguesa Ortografia. O que vocês vão fazer para a gente? Lá tem algumas figuras e precisa selecionar quais são as sílabas que formam a palavra dessa figura, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos o nosso querido indígena, ele está dizendo que a casa dele lá é a Oca. Ó, já dei a dica, né? E eu acho que é a mulher dele, eu estou achando, né? Ela dá uma outra dica, para usar a separação de sílabas, e aí eu vou te dar duas dicas bem legais. Você pode, por exemplo, bater palma, casa, casa, duas sílabas, tranquilo, né? O problema de bater palma é quando a palavra é muito grande, por exemplo, olha essa, Paralelepípedo, você está, né, parece que está dando parabéns, aí fica mais difícil, né? Então, a gente vai colocar o dedo no queixo e contar, Paralelepípedo, ó, sete, mais tranquilo, não é? Quando você faz a separação de sílabas, você já faz a junção mental das sílabas e cria já a palavra, fica fácil para a fluência da leitura, outra dica legal, né? Tudo bem? Bem, esses são os objetos, tranquilo, né? Aqui, temos uma outra questão, dependendo de onde você vem, né, isso para você é um balaio. Nesse caso, é um cesto, que também é um balaio, que balaio de gato, né? Mas deixa isso para lá. Cuidado com o cesto ordinal, primeiro, segundo, tá? Esse aqui é o cesto, que não é esse cesto. Esse cesto escreve igual, parecido com o seis, o numeral seis. Já esse não, hein? Tem uma diferençazinha lá. Outra dica legal. Outro objeto indígena, né? Aqui o cocar, e falei. Esse aqui é o chefe da tribo, tá? Que é o cacique. Tranquilo? Bom, agora para o pessoal do termo dois. Ainda em língua portuguesa, ortografia. Lá, na lição, vão ter várias figuras. E vocês vão verificar qual delas pertence aos indígenas. Tudo bem que hoje em dia índio até tem Wi-Fi. Mas a gente quer o que é próprio deles, tá bom? Da tradição. Tranquilos? Para o termo um e dois. Ainda em língua portuguesa, porém em gramática. Vamos falar sobre substantivos. O que é substantivo? É uma classe de palavras que dá nome a tudo quanto é coisa. A questão é que a gente subdivide o substantivo entre... Presta atenção na atuação, hein? Comum. Próprio. Pegou? Então vamos lá. Substantivo comum. É sempre iniciado com letra minúscula. E é o nome de tudo quanto é coisa. Casa, garrafa, sapato, janela. É bem tranquilo. Eu entendo melhor o substantivo comum quando eu aprendo o próprio. Olha só. Substantivo próprio, ele individualiza a pessoa, o animal. Por exemplo, você tem um cachorro em sua casa. O cachorro é um animal. Cachorro é uma palavra, substantivo comum. Mas quando você dá nome para ele, Bob, aí é um substantivo próprio, porque é só do seu animal. Cidade. Em todos os estados existem cidades. Mas, por exemplo, a cidade de Salvador, ela é própria da Bahia. Então é próprio daquele estado. Conseguiu entender substantivo próprio comum? Tranquilo, né? Para resumir tudo. Substantivo comum, geral, letra minúscula. Substantivo próprio, específico. Só daquele, daquela, tá bom? E letra maiúscula, não esquece. O que nós vamos fazer? O pessoal do termo 1, no começo da frase, vai escrever os substantivos próprios. E no final da frase, substantivo comum. Tem um porquê aí, né? Início de frase, letra maiúscula. O termo 2. Lá está tudo misturado. Próprio, comum, está uma bagunça geral. Você vai separar. Comum de um lado, próprio do outro. Tranquilo, né? Agora vamos para a aula de matemática. Para o pessoal do termo 1, vamos falar de numerais. Lá no site, lá no lição de casa, vão ter vários quadrados, seis na verdade. E em cada retângulo daquele, desculpa, tem vários números. Você vai separar para mim, o maior. O que você está fazendo com isso? A ordem crescente. Você se confunde com crescente e decrescente? Olha a nossa imagem. A semente de feijão brota e vai fazendo o seu desenvolvimento do menor para o maior. Ordem crescente. Tranquilo? O que não é crescente, é decrescente. Tudo bem? Outra coisa fácil, hein? Agora para o termo 1 e para o termo 2. Vamos falar do nosso sistema monetário, tá bom? Olha só, eu tenho aqui três cedas. 20, 50 e 100. O nosso amigo milionário ali está perguntando quanto de dinheiro eu tenho. O que nós vamos fazer? O pessoal do termo 1 vai copiar para mim no caderno qual daqueles números escritos lá é essa quantia que está aqui. Tranquilo? Para o termo 2, vai ver o que está escrito, está por extenso escrito lá, qual é, opa, perdão, qual é a quantia que nós temos aqui. Tranquilo? Continuando em matemática, só que agora para o termo 2, tá? Situação, problema. Ah, essa eu gostei. Vamos chamar de construção inversa. A gente tinha assim, a situação, problema, Maria tinha 100 reais e foi para a feira, comprou 30 de banana, 20 de laranja, quanto que Maria... Então você tinha um texto primeiro e depois tinha que tirar lá os dados e fazer a conta. Olha que legal, agora você tem os dados e você vai criar o texto. Muito legal, né? Você tem 120 de alguma coisa, mais 98 de alguma coisa e não esquece, toda situação, problema, tem que ter uma perguntinha lá para responder, né? E responde a pergunta. Fazer o texto da situação, problema. Muito legal. No B está um pouquinho mais fácil. Você já tem o carrinho com 17 e 10 e a boneca com 52 e 45. Nesse caso, você tem até a opção. Você pode fazer uma situação, problema, de mais ou de menos. Né? Eu achei bem legal essa. Termo 1, história. Vamos falar não sobre eleições, mas é referente à eleição. Você sabe o que é um título de eleitor? Você já deve ter votado, tem muitas comprovantes aí e tudo mais. Lá no seu título de eleitor tem a sua zona eleitoral e a sua seção. A pergunta é, o que eu preciso para retirar esse documento, para ter esse documento? Lembra? Fácil, né? Agora, história para o termo 2. Vamos falar de siglas. Você sabe o que é CPF, RG, CNH, DARF? Sabe o que significa tudo isso? O nosso amigo policial rodoviário já dá uma dica, né? Posso ver seus documentos? Dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa escrita, tá? Se você não tem uma dessas, desses documentos, dá uma pesquisada, procura perguntar para um colega. É bem tranquilo. Pessoal, é isso. Mole, né? Forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado.